No dia 10 de maio, a dona Rosicléia chamou o Balanço Geral Alagoas para reclamar da falta de pavimentação na rua dela, lá no Rio Novo. A situação fica pior porque tem moradores cadeirantes que não conseguem sair de casa sozinhos. A gente volta lá agora ao vivo para saber se a população foi atendida. William Stavares, você já está aí com a gente? Mudou alguma coisa aí na vida dos moradores do Rio Novo? Desse local, dessa área específica, William? Douglas, uma pena que é mais uma demanda que a população não teve atendida. Eu estou aqui na rua São Benedito, no Rio Novo, conforme você acabou de falar, e a imagem mostra toda essa situação que a gente falou da última vez que esteve aqui, que foi no dia 9 de maio, olha só, muito mato, tem esgoto a céu aberto, as pessoas fazem o que podem por aqui para acessar aquelas casas que ficam na parte de cima. E você falou sobre cadeirantes, sobre idoso, a gente vai aproveitar e falar agora com o seu Crispim, que mora aqui há muitos anos, nessa mesma rua, seu Crispim, esse problema aqui do lado do senhor. Bom dia. Bom dia. Sobre esse problema, seu Crispim, como é que atrapalha a vida de você? O que é que está lá? É o Douglas? Douglas. O que mais interrompe aqui, meu irmão, é viver numa buraqueira dessa daqui, sem ter um conforto nem nada aqui. O prefeito disse que ia mostrar a filha do Gaspar, como é que se administrava uma cidade. E de pior, nunca passou aqui. O comandeiro aqui nunca prestou para nada. Muito obrigado, viu, seu Crispim, pelas informações. A gente vai caminhar um pouco e antes de conversar com a Rosicléia, a gente aproveita para destacar que toda a extensão dessa rua, São Benedito, está dessa forma. Não tem nada de pavimentação. Pense no sofrimento e quando chove, não é, Rosicléia? Bom dia. Bom dia. Sim, senhor. Realmente, né, a gente não tem nem como mais pedir, porque... E só, espera agora só a volta de Deus, né, porque, como o senhor viu, dia 9 de maio o senhor esteve aqui e nada foi feito. O rapaz que já arrecadou de 10 em 10 e botou aqueles entrulhos ali, mas foi pior ainda. Então, como essa daqui também, né, que só Jesus, para a gente passar, também não tem, parece mais um riacho. Então, assim, né, lixo, se o senhor olhar direitinho lá embaixo, tem lixo, que nem a coleta está passando mais. Muito obrigado, Rosicléia, pelas informações. Quem mora na rua São Benedito, aqui no Rio Novo, pede socorro. Vamos aguardar e cobrar ainda mais sobre essa situação, Douglas. Tá ok, William, muito obrigado. Pede socorro e pede realmente uma resposta oficial da Prefeitura, porque eles falaram aí, fizeram uma vaquinha, cada um deu 10 para tentar minimizar o problema. Tentar, porque não consegue, é uma rua que precisa realmente de uma obra, de fato, dos órgãos responsáveis aí nesse local. Muito obrigado, William. Rua São Benedito, Rio Novo, é assim que tá. Passa carro aí, impossível. Alguém adoecer aí, meu amigo, é uma loucura. Cadeirante para sair de casa, a gente já viu que não consegue. Que situação, hein?